O que você tá fazendo ali na minha casa? Tem que pegar um saco, sogrinha. Não vai poder. Por quê? Porque eu estou sem saco pra você. Tá entendendo? Com licença. Pepecotinha é minha mulher, bro. E aquela ali é minha casa, brother. Bom saber. Ô, Graça. Senhor. Você tem que arrumar uma tranca. Porque tá tendo um monte de assalto por aqui na comunidade. Ontem mesmo roubaram um carro lá na rua de baixo. Eu não tenho carro. O único automóvel que eu tenho é meu marido, aquela besta. Então não tem por que me preocupar, não tem por que me preocupar. Ô, Graça, presta atenção. Quem avisa, amigo, é. Você deixa dinheiro na sua casa ou deixa no banco? Na lembrança. Porque eu não tenho... Tô na merda? Não tenho dinheiro? Ah, na merda, canário. Porra, umas perguntas idiotas, porra. Imitar meu... Isso não, bro. Caraca de um saco. Eu jogo no lixo, mas não dá pra você. É que é muito rancolosa, bro. Vamos parar. Depois da tia, atrás dela, ela deu pra ela. A violeta ratazona. Vai pra porra você. E vai tomar conta da vida dos outros, não, só vaca. Tu pensa que eu tenho que ficar batendo bolo a tarde inteira pra tomar conta da minha vida, porra. Ah, dá meia hora. Tem que ir no geriátrio, hein. Mãe! Ô, mãe! Toma cuidado, que eu acho que a tua casa foi arrombada. Ih, 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 ih! Ih, ih, ih! Que que tá falando assim de... Que isso, Brittany? Que? Tu tá maluco falando que a tua mãe não soltou as amigas, não? Que arromba? Que isso? Ai, amor de Deus! Olha, é isso! Não tá vendo a casa toda desarrumada? Tô entendendo nada. Pô, gente, a gente tem um momento nosso... Meu Deus do céu, família! O que vocês estão fazendo aqui? Nossa, eu pensei que eu tava sozinha em casa. Fui pego no desprevenido mesmo. Aham, comeu um bocadinho lá dentro. Tá satisfeito agora? E o que que você está fazendo aqui é que você não está na porra do teu horário de expediente trabalhando. Eu tava na hora do meu almoço, resolvi passar aqui e botar uma comidinha pra dentro. Ah, é? Eu vou botar meus feitos pra fora. Tu não vai querer ver, né? Cara, mãe. Que gorda... Vai, fazê-la. Mãe, não precisa conversar. Vai embora daqui os dois, porra. Vai embora, porque senão ela vai te agredir. Mãe, precisa isso. Precisa sim. Tá? Desculpa, depois eu te ligo. Estou astérica mesmo. Poxa, mãe, sempre esse escândalo, agora que a gente ia sentar, conversar sobre um negócio... Eu não quero saber. Você é meu filho. Você tem que parar esse negócio e falar... Eu não sou tua amiga, não. Mãe é mãe, faca é faca. É verdade. O resto é tudo... Mãe... Por favor. O bom é que ela se estressa uma rapidinha, ela fica de medo. Ela já se diverte. Fica calma, princesa. Ô, Michael, deixa eu te varar um negócio. Quem é, querido? Teu marido tá sabendo que tu tá procurando um bico pra fora? Quer dizer, um bico pra dentro. Ô, demônio, cuida da tua vida! Tá, gente? Olha só, aliás, não era pra você tá colocando o periquitinho do Vilso pra voar, não, hein? Olha aqui, querida, para o teu governo, o periquitinho do Vilso, ele voa, ele voa muito alto, ele dá arrasante, querida. De seis em seis horas que nem remédio. Ah, é? Mentira, não vim tomando remédio? Ai, cabrocha o periquitinho do Vilso? Ai, mãe, para! Tá entendendo tudo errado! O que é isso aí, brother? Que tal que você tá zoando aqui, ó? Ai, meninas, tá um caos. Meu irmão, o que é esse cara que tava saindo daqui agora? Pegar isso do Michael. Menina, isso daqui tá igual a lei seca, ó, pegando todo mundo. Muito obrigado. É mesmo, né? Você tá igual o número lotado. Ninguém quer pegar. Pra tu falar da tua irmã? Quem eu sou? É verdade. Ué, Michael, tu não era casada, mulher? Eu sou casada, sim. Gloria, Gloria Groove. Mas é que... Você sabe que monogamia não tá pra mim, né? Eu preciso, de vez em quando, diversificar o meu cardápio, sabe? Michael, agora olha só. Eu vou te dar um toque de irmã, tá? Cara de quê? Que se eu fosse tu, eu não trair. Eu mesmo já tive a oportunidade de trair vilso e não trair. Entendeu? Menino, isso é uma coisa que não tem volta. Não tem é demanda, no teu caso, né? Abre teu olho.